Não sei, mas essa pessoa tá em qual país? Finlândia É a Finlândia Finlândia, é, mas aonde que ele estiver, qualquer lugar do mundo onde ele estiver, ele pode ter certeza Ele pode até tentar se esconder, mas não vai conseguir não Pessoal, gostaria de falar que isso aqui é golpe de estelionato Vá na polícia civil, não tem venda de aporte, Gessara não existe Vá na polícia civil, é tudo uma quadrilha de estelionatário, tá bom? Vá na polícia civil, deixa de ser trouxa Você tá vendo aí, ou... Isso é um retardado, um retrógrado, uma energia negativa Tem gente que fala isso da boca pra fora, feeling da coisa, entendeu? Me perdoe, eu nunca me expressei desse jeito aqui no mundo, nem qualquer um outro Pessoal, quer conversar? Vamos conversar então Ô Emerson, eu tô pelo seu celular, cara Ô cara, só um pouquinho, tu vai pra puta que te pariu, tá bom? Tu para de se infiltrar, mas tu não deve Tu é muito, você tem vergonha Tu é muito, você tem vergonha Deixa eu fazer uma pergunta Você não acredita que eu... Tu cai fora daqui Tu cai fora daqui, cara Eu sei quem é que te botou aqui Eu sei como é que tu tá aqui Cidade bem pequena, né? Ô Eduardo, fala a verdade pra ele, cara Se ele for no banco, ele vai preso, ô cambada de vagabundo estelionatário Cadê você, pastora Salete? Mostra a cara aí, liga a câmera Bandida, sem vergonha Tô gravando, hein? Vai sair no YouTube Pilantra Vagabunda Fala aí Vai preso, filho Já que você tá... Ô Eduardo, você é um bandido estelionatário, cara Fala a verdade da redenção aí, ô O bandido Estelionatário, sem vergonha Que porra de redenção, o quê? Vai na delegacia, pessoal É tudo golpe Esse é o Will, né? É, o Will mesmo Cambada de vagabundo estelionatário Mostra a cara aí, liga a câmera aí Libera a minha câmera aí, cambada de vagabundo Eu tô vendo sua cara, seu idiota Tá vendo? Tá vendo? Vai na polícia, então, bandido Vai lá fazer B.O. Vai lá Bandido é a sua mãe, desgraçada Pode excluir ele, ô Excluir ele, ô cambada O que é que esse vagabundo tá fazendo aqui? Quem foi o idiota que convidou? Puta que pariu, mano Eu entro no seu rim, se eu quiser Então entra, desgraça O que é que esse vagabundo tá fazendo aqui?